As pessoas estão cada vez mais preocupadas em manter um corpo saudável. Academias lotadas, parques com pessoas caminhando, correndo, pedalando. Estamos na era da vida equilibrada. Muitas questões surgem quando começamos a praticar exercícios. E a dúvida mais frequente é referente à alimentação. Olá, eu sou a Lucena Rocha. Comecei minha carreira como atleta. Fui personal trainer e me especializei no trabalho da combinação dos alimentos para melhor a absorção e melhora do seu rendimento. Em 2007, eu abri a WellBe, alimentação funcional, onde a gente desenvolve vários pratos para melhora da absorção e melhora da função do seu organismo. Você que está iniciando um programa de treinamento, você já treina moderado ou você já é um atleta de alta performance, a gente tem um cardápio especial para você com pós-treino, pré-treino, alimentação principal, alimentação à base de proteína, carboidrato, de uma forma diferente, saudável e com muito sabor. O seu treino nunca mais vai ser o mesmo depois que você trouxer para a sua vida o substrato essencial, que é a alimentação. No NAMU Cursos, você tem sempre um conteúdo completo e didático para aprender de forma prática e simples, onde e quando quiser, através do seu computador, tablet ou celular. Ao adquirir o curso Cardápio Equilibrado para Atletas, além do acesso ilimitado a todas as aulas, você também terá uma apostila digital com as receitas, dicas e informações para você experimentar e transformar o seu dia a dia. Compre agora o curso completo em até 12 vezes sem juros. É só clicar no link aqui ao lado.